Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Na última aula, a gente estava resolvendo essa lista de exercícios aqui, que era uma lista de exercícios de revisão, de tudo que a gente já viu no semestre. E... Então beleza. Então tá aqui, tem exercício 1, a gente já tinha feito, né? Que tinha que trocar os vetores de base, basicamente. Eu dava eles para você na base 3 e você tinha que reescrevê-los na base 0. E aqui tinha as formas, né? O que que acontecia até chegar na base 3. E a gente tinha que fazer a transformação inversa para chegar na base 0. Depois, no exercício 2, a gente começou a ver a questão de frames, né? E a ideia é que a gente observasse... Observasse não, que a gente construísse esse vetor que está no frame 3, que a gente calculasse ele na base 0 e no frame 0. A transformação de base está aqui. E o vetor origem do frame 3 está aqui. Então eu queria discutir um pouquinho com vocês, antes da gente começar a resolver esse exercício, justamente essa diferença entre base e frame, né? Porque são coisas completamente diferentes, os vetores são completamente diferentes e é algo que a gente não pode se confundir depois, não só na avaliação, mas depois para fazer a programação do robô mesmo, ou para, enfim, para mexer com o robô. Eu não posso confundir base com frame, né? Essas coisas são muito diferentes. Então, para começar aqui, ó, eu vou começar desenhando uma base aqui, que vai ser uma base inercial, né? Então, a base 0 é... Vou desenhar uma base assim, ó, aqui. Aqui. Então, a gente tem uma base X, 0, Y, 0 e Z, 0. E eu vou desenhar uma outra base rotacionada para cá. Ela tem um ângulo de rotação totalmente próprio. Sei lá qual foi a sequência de rotações utilizada para gerar essa nova base aqui. Mas ela tem aqui X1, Y1 e Z1. Coltou as pontinhas dos eixos aqui. Beleza. Então, eu tenho essas duas bases aqui que são completamente diferentes. Eu vou criar um vetor tridimensional aqui. Eu vou fazer diferente do que eu fiz ontem para ficar exatamente igual. Então, aqui, ó. Eu vou criar um vetor. Esse vetor vai ser azul. Então, está aqui. Aqui. E esse vetor aqui será o meu vetor V. Certo? Então, o que eu vou fazer com esse vetor agora? Eu vou pegar ele. Vou copiar ele aqui, ó. Eu vou escrever ele aqui na base 0. Assim. E eu vou escrever o mesmo vetor V na base 1. Eita. O que aconteceu aqui? Eu sei o que aconteceu. Esse negócio de camada aqui. Deixa eu desfazer aqui o negócio, pessoal. Rapidamente. Porque esse negócio aqui, às vezes, ele incomoda um pouco na hora de copiar e colar. Ele faz umas estripulias que não são legais aqui. E aí. É isso que eu não pedido, né? Eu não tenho como dar um merge não nessa camada aqui. Tem sim. Oh, beleza. Agora funcionou. Aham. E esse vetor V aqui, eu vou escrever ele na base 1 também. Então, tá aqui. Certo? Reparem algumas coisas aqui, ó. Repara que na base 0, é exatamente... Na verdade, nas duas bases, é exatamente o mesmo vetor. Quando a gente fala de vetores em bases, a gente tá dizendo que o vetor... Esse negócio aqui tá me incomodando, esse V aqui, tá totalmente no lugar errado. Vamos refazer isso aqui. Mas, quando a gente fala em vetores e bases, a gente sempre pressupõe que a base... Que a... A basezinha aqui, né? A parte de trás do vetor tá sempre na origem da base que você tá escrevendo ele. Não importa o que aconteça. Então, esse daqui vai ser o vetor V na base 1. Certo? E esse daqui... Vou apagar aqui. Vai ser exatamente o mesmo vetor V... Tá duro hoje. Na base 0. Né? Então, tá aqui. Esse aqui é o vetor V na base 0. Tá aqui. Então, aqui a gente só trocou de base. Logicamente que, fisicamente, ele é o mesmo vetor. Fisicamente, ele significa exatamente o mesmo vetor. Só que se você calcular as coordenadas, ó... A componente em Z desse vetor V em 0 é diferente da componente em Z desse vetor V na base 1. Bem como as componentes X e Y. Então, a gente tem mais ou menos isso aqui assim, ó... Então, eu tenho uma componente X e uma componente Y na base 0. E eu vou ter aqui uma componente X e uma componente Y na base 1. E essas componentes, elas são diferentes, porque a base, ela tem uma rotação. Então, as componentes vão ser diferentes. Mas o vetor é exatamente o mesmo vetor. Certo? Então, esse daqui é V na base 1. Esse daqui é V na base 0. Se eu quisesse pegar esse V na base 1 e transformar ele no vetor V no frame 0, isso aqui não é exatamente uma transformação de vetor. Isso daqui é a construção de um novo vetor. Então, a gente faria algo assim, ó... Por exemplo, aqui eu tenho o vetor que vai me descrever a origem do sistema de coordenadas 1 escrito no sistema de coordenadas 0. Então, é esse vetor aqui, ó... Esse vetor aqui, ele vai ser o meu U1 na base 0. Então, a origem de coordenadas do frame 1 na base 0. E aí, eu vou criar esse outro vetor aqui, laranja, que vai ser o meu vetor V1 no frame 0. Olha só. Esse vetor aqui, ele é o vetor... Vamos ver se eu consigo dar um nome legal pra ele. V. Ele tá escrito na base 0. Ele é o vetor V1 no frame... Ele é o vetor V. Aliás, eu vou colocar assim, 1, frame 0. Certo? Então, olha só. O vetor... Esse aqui é o vetor V na base 1. Esse aqui é o vetor V na base 0. Quando a gente fala só de bases, esse vetor cor-de-rosa aqui, que descreve a origem dessa... A posição da origem dessa base 1 aqui, ele não faz o mínimo sentido. Porque quando a gente fala de base, a gente fala só de rotação. Não importa onde que tá a outra base. Não tem sentido. Porque quando a gente descreve um vetor e uma base, a gente descreve a posição da ponta dele em relação à origem daquela base. Então, não importa onde que tá aquela base. Não faz sentido a gente falar isso. Quando a gente fala de frame, a gente tá adicionando uma informação. Eu sei agora qual é a orientação da base, como que esse vetor é descrito nessa base, e eu sei a posição da origem dessa base em relação a uma outra base. Então, olha só. Esse vetor V, que era o vetor V1, escrito no frame 0, ele é diferente desse vetor V aqui, em qualquer uma das outras bases. Por quê? Porque no fundo ele é esse vetor V, que tava escrito na base 1 aqui, mais o vetor que indica a posição da origem da base 1 aqui. Ele é a soma desse vetor rosa com esse vetor azul aqui, que é o vetor laranja. Ou amarelo, esquisito. Parece um laranja, né? Então, você tem que ter essa noção de que vetor na base 1 e vetor na base 0 é uma coisa. Vetor no frame 1 e vetor no frame 0 são vetores completamente diferentes. A coisa é completamente diferente. Quando a gente fala de frame, a posição da origem da base passa a ser importante. Quando a gente fala só de base, a posição da origem da base é irrelevante. A gente só tá falando de rotações. Agora sim. Ah, e tem uma outra coisa importante também que a gente fazia, que era o seguinte. A gente consegue descrever essa transformação aqui. Então, essa transformação aqui ela era dada pelo seguinte. o vetor que era o vetor V1 escrito no frame 0 que vetor é esse? Ele é o vetor V na base 1 transportado para a base 0 para você poder fazer a conta que vai de 1 para 0 mais o vetor origem da base 1 escrito na base 0 também. Então, tá aqui. Essa é a transformação que a gente vai fazer. Eu vou deixar essa... Essa é a transformação que a gente vai fazer no exercício mas a gente já implementou, na verdade. Essa é a transformação que a gente vai fazer e a gente vai... Eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes que tem aqui com relação a essa transformação e com relação ao operador homogêneo. O que a gente fez na última aula? Eu tenho código aqui... Eu fiz algumas pequenas alterações nesse código para facilitar o nosso entendimento. Então, aqui. Vamos até ler o enunciado de novo do exercício 2. Então, seja o frame F definido pela base B3 e pelo vetor de deslocamento da origem U0 Então, base B3 e U0 definidos por isso daqui Os vetores a seguir foram definidos no frame 3 Esses vetores aqui todos foram definidos no frame 3 Calcule as componentes desses vetores da base 0 e no frame 0 e explique suas diferenças. Então, beleza. A gente já sabe qual vai ser a diferença e a gente vai calcular esses vetores. O que a gente havia feito na última aula era pegar o vetor no frame 3 Eu vou até deixar assim para a gente ver lá do lado aqui A gente já tinha pego esse vetor 2, 1, 0 aqui Calculamos as matrizes de rotação para descrever a base 3 Então, matriz que leva de 0 para 1 é uma rotação de 150 graus positiva em X Matriz que leva de 1 para 2 é uma rotação de 20 graus negativa em Y e a matriz que leva de 2 para 3 é uma rotação positiva de 55 graus em C Beleza. A gente tem esse vetor U0 também que é o vetor origem Está aqui A matriz de rotação que leva de 0 para 3 é esse produto de matrizes de rotação aqui A gente já aprendeu a montar essa sequência aqui E a matriz que leva de 3 para 0 é a que leva de 0 para 3 invertida e no caso de matrizes de rotação inverter é a mesma coisa que transpõe então a gente simplesmente transpôs Depois aqui a gente criou o operador T3, 0 e esse operador T3, 0 é o operador que faz a transformação homogênea do frame 3 para o frame 0 Ele precisa da matriz de rotação que leva do frame 3 para o frame 0 e do vetor posição do frame 0 que está aqui Basicamente são essas duas coisas aqui Aqui a gente está trabalhando com a matriz de rotação que leva do frame 1 para o frame 0 porque aqui esse frame é 1, não é 3 aqui precisa do 3 e depois o vetor origem escrito no frame 0 que está aqui também Então a gente está fazendo a mesma coisa só que a gente cria aquela matriz de transformação homogênea 4 por 4 que tem esta matriz de rotação tem esse vetor aqui na última coluna e a última linha é composta por 3 zeros e 1, 1 no final Então a gente criou essa matriz essa matriz de transformação homogênea a gente transformou esse vetor que era o nosso vetor inicial num vetor de 4 posições com a nossa função cria vetor 4 para quem não lembra essa função aqui pega esse vetor de 3 posições e concatena 1 lá no final E aí a gente fez essa transformação então se eu fizer a multiplicação matricial do operador T3, 0 com esse vetor com 4 posições eu vou obter o vetor V no frame 0 e esse vetor aqui tem 4 posições A gente havia feito até aqui na última aula e depois a gente fez essa segunda linha para comparar então esse frame 0 V ele tem que dar a mesma coisa só que a gente usou uma função que já construiu o vetor automaticamente então você simplesmente passava o vetor que você queria transportar de frame a matriz de rotação o vetor origem e a função já calculava para você esses dois vetores aqui basicamente tem que dar iguais a diferença entre eles é que um tem um número 1 concatenado que eu ainda não tirei então se a gente executar aqui vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa olha só os vetores 13.84, 13.74 e 7.94 e o vetor que a gente usou a nossa função pronta para fazer dá exatamente o mesmo vetor só não tem um 1 aqui no final porque nessa função a gente já tomou o cuidado de remover esse 1 o que eu vou fazer agora? a gente já calculou esse vetor aqui no frame 0 mas a gente não calculou ele na base 0 calcular ele na base 0 é muito fácil porque o vetor V na base 0 ele é o vetor V no frame 3 que é a mesma coisa que o vetor V na base 3 aqui no caso e esse vetor V aqui eu vou fazer o produto escalar dele é o produto escalar não é o produto matricial dele com a minha matriz de rotação que leva de 3 para 0 beleza e aí a gente vai imprimir esse cara aqui também então base base vamos executar e olha só como a gente esperava esses vetores V no frame 0 e V na base 0 são vetores diferentes qual que é a diferença entre eles a diferença é justamente deixa eu aumentar isso aqui de novo deixa eu ver aqui o programa é meio sensível a diferença entre eles é justamente esse vetor rosa aqui então esse aqui é o vetor na base 0 vai estar aqui é exatamente o mesmo vetor mudam as coordenadas e esse é o vetor no frame 0 a gente pode até se a gente quiser fazer o seguinte esse vetor aqui é o vetor 1 transformado para a base 0 então esse aqui é o vetor V0 se eu passar ele para o outro lado eu vou ficar com isso daqui V1 escrito no frame 0 menos V0 isso daqui tem que ser exatamente igual ao vetor U1 escrito na base 0 que é esse vetor cor de rosa aqui que a gente tem ele definido aqui se você olhar na lista ele está aqui 12, 5, 8 então vou fazer essa operação aqui V1 no frame 0 menos V na base 0 para ver se a gente obtém esse vetor de volta deve funcionar então vamos lá eu vou fazer assim um outro print eu vou usar esse que está esse V frame 0B aqui porque ele já está com 3 posições é mais fácil de calcular então V frame 0B menos V base 0 igual barra N aqui e olha só que belezinha quando a gente faz o V frame 0B menos V base 0 a gente vai ter exatamente o nosso vetor 12, 5 e 8 que a gente havia definido aqui lá no começo então está funcionando e agora que o código está bem prontinho a gente pode simplesmente trocar esse vetor V frame 3 aqui por qualquer outro da nossa do nosso enunciado aqui e vai dar certo vou trocar por esse aqui 4 1 e 7 opa aqui o enunciado o item D por exemplo e executamos de novo então está aqui o nosso vetor V frame 0B menos V base 0 vai dar os 12, 5 e 8 exatamente da mesma forma o vetor V frame 0 e o V frame 0B eles são iguais só muda esse 1zinho aqui mas as outras componentes são exatamente iguais e o V na base 0 é diferente do V frame 0B porque a gente sabe agora qual é a diferença entre eles a diferença é que um tem o vetor origem do outro sistema do outro frame embutido ali e o outro não então até por isso que quando a gente fala de transformar o vetor de uma base para outra eu particularmente sempre mantenho o nome do vetor esse aqui é o V na base 1 esse aqui é o V na base 0 é o mesmo vetor a gente só trocou de base agora quando eu vou construir esse novo vetor aqui eu não mantenho o nome porque esse vetor aqui é diferente esse aqui é o V que estava na base 1 e foi construído no frame 0 isso aqui eu nem gosto de chamar de transformação eu gosto de chamar de construção porque aqui a gente está construindo mesmo não é só trocar de base eu estou construindo um novo vetor que é diferente do vetor original aqui beleza aí a gente tem uma extensão desse exercício aqui no exercício 3 no exercício 3 o texto é bem curtinho mas tem uma reflexão interessante para a gente fazer aqui que é o seguinte considerando a transformação de frame do exercício anterior calcule a matriz de transformação homogênea T que leva de 0 para 3 e a matriz T que leva de 3 para 0 e explique suas diferenças bom lembra para fazer essa transformação aqui para fazer essa transformação aqui a gente ia criar uma matriz T essa matriz é a matriz que leva do frame 1 para o frame 0 certo e ela tinha a seguinte estrutura interna aqui na primeira parte 3 por 3 aqui era a matriz de rotação que leva de 1 para 0 depois eu tinha o vetor U que é a posição da origem do frame 1 escrita no frame 0 0 0 0 e 1 essa era a minha matriz de transformação certo como que eu faço aqui a de 3 para 0 por exemplo a mesma coisa eu vou precisar de R de 3 para 0 e tudo mais e aqui no nosso no nosso na nossa RobPie a gente já tem as funções prontas inclusive só para construir o o a matriz de transformação homogênea então o que eu vou fazer aqui eu vou tirar esses prints todos daqui agora porque a gente não precisa mais deles para o exercício 3 e eu vou fazer o seguinte até o T3 0 já está criado aqui a gente tem o operador essa função cria o operador 4 ela usa a matriz de rotação R3 0 e o vetor 0 igual a gente viu aqui ia precisar de o T3 0 vai precisar do R3 0 e o vetor 0 que está aqui tudo certinho como que eu crio a função contrária o operador contrário como que eu crio o operador que leva de 0 para 3 bom aqui não é matriz de rotação aqui é matriz de transformação homogênea então eu não posso simplesmente transpor eu tenho que inverter essa matriz aqui então eu vou usar a parte do Nampai lá de algebra linear então NP NP.linhalg ponto inverte e eu vou inverter a T3 0 aqui a gente pode fazer alguns testes numéricos depois eu vou mostrar uns negócios interessantes para vocês mas por agora a gente vai inverter essa matriz T3 0 aqui e vamos fazer os prints então print T3 0 igual a N T3 0 e a T0 3 e a T0 3 estão aqui as minhas matrizes e ele pede para explicar as principais diferenças entre essas matrizes aqui vocês lembram que quando a gente tinha feito os operadores só de rotação e só de translação as diferenças eram muito claras quando eu tinha um operador só de rotação essa parte 3 por 3 aqui era transposta essa parte 3 por 3 e quando eu tinha um operador translacional esse vetor aqui que fica aqui ele ficava exatamente com o sinal invertido até a gente pode brincar aqui de fazer um operador translacional eu vou criar uma linha aqui que vai fazer o seguinte R 3,0 recebe mp.i 3 então eu vou criar uma matriz de rotação aqui que ela é matriz identidade se ela é matriz identidade a gente não está fazendo rotação nenhuma e esse operador aqui ele vai se transformar em um operador translacional apenas então se eu executo isso aqui olha só a matriz de rotação e identidade não tem rotação e o meu 12,58 virou menos 12 menos 5 e menos 8 certo a gente só trocou o sinal aqui mas quando isso não acontece está bem difícil de ver alguma coisa aqui a gente não sabe teoricamente se essa matriz aqui se essa parte 3x3 é a transposta dessa 3x3 aqui e a gente está vendo já que essa matriz aqui essa coluna 12,58 aqui esse vetor não é não aparece esse vetor com sinal invertido aqui então a gente precisa explorar um pouco isso primeiro eu quero testar se essa 3x3 aqui a partir da T30 é a transposta da 3x3 a partir da T03 como que eu faço esse teste de uma maneira simples vamos extrair essas matrizes aqui então eu vou criar uma variável auxiliar 1 que vai receber a T30 nas posições de 0 até 3 e de 0 até 3 porque de 0 até 3 parece que eu estou pegando a matriz inteira isso aqui é um tipo de indexação que a gente faz no Python e aqui eu estou dizendo que eu quero da linha 0 inclusa até a linha 3 não inclusa então o último índice ele é sempre não incluso então eu vou pegar só 0, 1 e 2 3 não incluso então aqui eu estou pegando de fato de 0 a 2 e nas colunas aqui eu também estou pegando de 0 a 2 porque o 3 aqui também não está incluso vou fazer a mesma coisa com a T30 com a T03 uma outra variável e isso daqui eu vou pegar e vou transpor e aí o que eu vou fazer eu podia ter feito isso aqui embaixo não, mas cuidado beleza, transpôs se eu quero que se eu quero verificar se essa matriz é a transposta dessa a diferença entre elas tem que dar algo muito próximo de 0 então eu vou dar um print aqui de AUX1 menos AUX2 igual barra N e eu quero que isso aqui seja muito próximo de 0 vamos ver se roda olha aqui essa aqui é a diferença entre essas transpostas eu peguei só essas 3 por 3 aqui transpus uma e subtrai uma da outra então aqui tem 0 10 a menos 16 muito próximo de 0 10 a menos 17 muito próximo de 0 0, 0, 0 10 a menos 17 10 a menos 16 então isso aqui é muito muito próximo de 0 pessoal por que que não é exatamente 0? porque a gente tem algumas questões aí primeiro que eu estou fazendo as contas com funções trigonométricas e essas funções trigonométricas elas são calculadas de uma maneira aproximada porque não tem uma forma precisa de você calcular uma função trigonométrica a menos de que você tenha ângulos muito bem estudados e conhecidos então essa essas funções seno, coseno, tangente elas são calculadas através de aproximações são aproximações excelentes mas continuam sendo aproximações que tem lá sua precisão e além disso além dessas precisões ainda a gente calculou uma inversa de uma matriz e o cálculo da matriz inversa também é um processo numérico sujeito a erros também então aqui a gente vai ter alguns erros de arredondamento e de precisão que vão causar com que os nossos números não sejam exatamente zeros repara que 4 desses 9 da matriz aqui não são zeros isso aqui é muito importante para quando você estiver fazendo qualquer programa nessa parte científica onde você precisa verificar se as coisas são próximas porque você não pode verificar se elas são exatamente iguais porque repara que elas não são iguais essas duas matrizes aqui A1 e A2 que deveriam ser teoricamente iguais elas têm erros numéricos isso é erro numérico e esse erro numérico precisa ser levado em consideração na hora de você tratar se essas matrizes realmente são iguais ou não por isso que a gente trabalha com aquelas tolerâncias para saber se as coisas são iguais ou não quando é numérico então isso aqui é legal para vocês saberem para o nosso objetivo aqui a gente já sabe então que nos operadores mesmo que o operador seja misto misto que ele não seja puramente rotacional ou puramente translacional essas matrizes 3x3 aqui uma é a transposta da outra mesmo assim então beleza agora o que aconteceu com essa coluna aqui por que ela virou esses números aqui vamos lá para a parte analítica para a gente entender deixa eu só dar uma apagadinha aqui beleza beleza e se eu olhar aqui para essa transformação aqui eu posso querer inverter essa transformação eu posso querer escrever esse vetor aqui 1 a partir de um vetor que está escrito no frame 0 quer dizer eu quero pegar esse vetor amarelo aqui e escrever esse azul de novo então eu preciso isolar esse vetor aqui basicamente o que eu vou fazer eu vou passar esse vetor u aqui que é a origem do sistema 1 escrito em 0 na base 0 eu vou passar ele para o outro lado então eu vou ficar com v0 1 frame 0 menos o 1 na base 0 e vou pré-multiplicar dos dois lados por essa matriz R01 invertida R01 invertida é igual a R01 transposta isso aqui R01 transposta multiplica isso aqui vai me dar o meu vetor V na base 1 então repara a gente fez a transformação de volta beleza só que o que aconteceu aqui ó quando eu for fazer essa multiplicação aqui eu vou ter que aplicar a distributiva e quando eu aplicar a distributiva eu vou ter essa matriz aqui multiplicando esse vetor do frame aqui igual a gente tinha antes igual aqui ó mas eu também vou ter a matriz multiplicando o vetor origem do sistema de coordenadas com sinal trocado então esse vetor aqui ele vai além do sinal trocado ele é pré-multiplicado pela matriz de rotação que leva na verdade aqui errei incrível como a cabeça da gente funciona eu cometi exatamente o mesmo erro ontem na aula de ontem aqui ó é R esse é novo esse funciona R de 1 pra 0 de 1 pra 0 assim né que a gente passou pra lá transpôs beleza então aqui ó esse vetor origem aqui ele também vai ser pré-multiplicado por isso daqui ó então se a gente agora calcular esse vetor aqui ó menos vetor origem que multiplica R 3 0 transposto vamos ver o que que dá fazer já o print direto do vetor origem opa o 0 com sinal trocado pré-multiplicado pela matriz R 3 0 transposto e a gente vai fazer o print disso aqui e olha aqui ó agora sim ó menos 4.33478 tá aqui ó menos 4.3478 6.784899 6.784899 e 12.96385472 12.96385472 tá aqui então olha só é por isso então que essa que esse que esse vetor aqui ele não é só esse vetor com sinal trocado porque ele tem que englobar também essa matriz de rotação aqui que tá multiplicando ele na hora de fazer o retorno na verdade faz todo sentido né porque se eu quero passar do frame 1 pro frame 0 e eu preciso desse vetor aqui o 1 escrito na base 0 quando eu quero passar do vetor do frame 0 pro frame 1 eu preciso desse vetor o u da origem aqui escrito no frame 1 e eu preciso que o sentido dele seja trocado porque agora eu quero descrever a origem dessa base aqui com relação a base 1 né então se eu pegar esse produto aqui ó r de 1 pra 0 transposto que multiplica menos u 0 1 isso aqui é a mesma coisa que o transposto aqui é r que leva de 0 pra 1 menos u 1 0 r que leva de 0 pra 1 isso aqui vai ser escrito na base 1 então eu vou ter aqui menos u u 1 beleza esse menos u 1 é esse vetor u aqui né é exatamente o mesmo vetor porque a gente só trocou de base em vez de escrever ele nessa base eu escrevi ele nessa base só que agora com sinal trocado então essa setinha aqui vai estar pra cá e tudo funciona como deveria beleza então a gente já conseguiu dar uma olhada no exercício 3 também vamos com o exercício 4 que eu acredito que seja o mais interessante de hoje esse exercício 4 aqui basicamente eu que bolei esse exercício mas eu acho que ele é um exercício legal ele vai ajudar vocês a explorarem bastante essa parte da robótica principalmente essa parte de Dena Vierkenberg e na avaliação não que vai ter um exercício igual mas eu acho que vocês deveriam esperar um exercício de um nível de dificuldade praticamente equivalente né quer dizer aqui não vai ser só você pegar os dados jogar na nossa RobPie lá que a gente fez pegar o resultado e falar deu isso aqui a gente vai ter que analisar mesmo e entender o porquê das diferenças né então vamos lá ó eu tenho um braço robótico plano aqui né então isso aqui tudo pertence a esse plano XY aqui e ele tem duas duas juntas revolutas aqui e essas juntas revolutas o eixo delas tá saindo da tela né são paralelos ao Z aqui então o eixo das duas tá saindo da tela então aqui ó o braço robótico plano é configurado conforme o sistema ao lado considerando essas informações respondo as questões a seguir letra A considerando os eixos das juntas JR1 e JR2 paralelos ao eixo Z e apontando em seu sentido positivo calcule o comprimento do link que liga as duas juntas então beleza né eu tenho uma retinha saindo daqui outra retinha saindo daqui e eu quero calcular o comprimento do link que liga essas duas juntas aí então eu vou fazer o que? eu vou tirar o print desse cara aqui aqui ó vamos jogar no nosso procurando aqui beleza e ó a gente tem duas retas aqui uma é o eixo da junta 1 que tá aqui tá saindo da tela e outra é o eixo da junta 2 que tá aqui tá saindo da tela também as duas saindo da tela belezinha e a gente precisa calcular a distância entre os eixos bom a reta que liga essas duas retas aqui é perpendicular as duas é a reta que vai dessa reta e vai pra que é a reta que sai dessa reta e vai pra essa outra diretamente né então o que que a gente tem basicamente aqui só pra não estragar muito o desenho eu vou ter aqui ó uma reta aqui outra reta mais ou menos aqui assim beleza a gente tem algumas medidas importantes aqui então daqui pra cá a gente tem 400 milímetros eu vou fazer tudo em milímetros mesmo daqui pra cá a gente tem mais 150 milímetros tá aqui esse ângulo aqui é de 50 graus e beleza eu preciso calcular a distância entre essas duas retas aqui como que eu posso calcular essa essa distância bom simplesinho né no caso aqui a distância entre dois pontos que é essa reta azul aqui ó eu vou fazer aqui ó e eu vou chamar ela de l bom tem uma maneira muito simples de fazer que é basicamente a gente estender esse triângulo aqui ó pra cá assim e aí a gente né como esse ângulo aqui é de 90 graus a gente pode usar o teorema de pitágoras aí rapidamente o cateto inferior aqui a gente já sabe que mede 550 milímetros eu preciso desse cateto aqui ó esse cateto aqui eu vou chamar ele de H beleza esse aqui tem 50 graus aqui eu tenho os outros 40 graus e a gente pode dizer aqui que a tangente de 40 graus ela vale H sobre 150 portanto o H é 150 tangente tangente de 40 graus maravilhoso a gente já conhece o H agora agora o L ele vai ser a raiz ao quadrado raiz quadrada né de 550 ao quadrado mais 150 tangente de 40 ao quadrado o teorema de pitágoras acho que é o teorema mais gostoso de aplicar né pessoal que não tem erro o negócio vai gostoso se você fizer essa continha aqui e quando você for fazer essa conta tome extremo cuidado para que a sua calculadora esteja trabalhando em graus tá é na calculadora nas calculadoras normais por exemplo você tem três modos de trabalho você tem o D você tem o R e você tem o G D esse D aqui vai ser pra graus que vem do inglês que é degrees R vai ser em radianos e o G é em grados opa tem gente que confunde graus com grados tá aqui uma volta tem 360 graus uma volta tem 2 pi radianos e uma volta tem 400 grados não sei quem usa isso mas tem na calculadora então tomem cuidado de deixar sempre a sua calculadora nesse modo aqui se você for fazer contas em graus tá se for fazer em radiano tem que deixar em radiano senão dá problema aí depois se alguém tiver problema pra mexer na configuração da calculadora não souber fazer isso aqui depois a gente pode conversar pra que vocês configurem a calculadora de vocês corretamente mas eu vou falar pra vocês já que não é nem por ser engenheiro de computação engenheiro qualquer tipo de engenheiro tem que ser expert em mexer em tudo que tá na calculadora né então ainda mais vocês que são da computação aí vocês vão ser requisitados mesmo pessoal então saibam fazer isso daí aqui a gente vai ter então 550 ao quadrado mais 150 150 tangente de 40 ao quadrado tira a raiz disso aqui e teremos 564 vírgula 218 aproximado milímetros beleza essa é a nossa distância L aqui certo eu poderia ter feito isso daqui utilizando a RobPie poderia também inclusive a gente vai fazer pra verificar os resultados pra fazer isso aqui utilizando a RobPie a gente vai precisar definir os vetores que definem essas retas aqui ó então lembra que uma reta a equação da reta que a gente tava usando é essa daqui ó um ponto P na minha reta ele vai ser igual a um ponto de referência em qualquer ponto dessa reta aqui que a gente chamou de PO mais um parâmetro T que multiplica o vetor de inclinação da reta VS então essa essa aqui é a equação da reta que a gente tinha que a gente tá utilizando aqui pra descrever essas retas aqui ó eu tenho a reta 1 aqui na junta 1 e a reta 2 na junta 2 beleza o que que vai acontecer aqui ó pra essa pra fazer esse exercício aqui eu vou imaginar que eu tenho um sistema de coordenadas cuja origem está aqui no 1 então meu vetor posição da reta 1 que é o nosso PO1 ele vai ser exatamente o vetor 0, 0, 0 beleza depois o vetor posição na reta 2 eu vou escolher um vetor nesse plano aqui porque é muito fácil definir ele né nesse plano aqui o que que a gente vai ter lembra eu vou ter x pra cá e eu vou ter y pra cima então em x eu vou ter 550 em y eu vou ter 150 tangente de 40 em z a gente vai ter 0 né e aí os vetores inclinação dessas retas aqui ó eles vão ser iguais lembra que eles tem que ter tamanho 1 e aqui eles estão apontando na direção de z positivo então só nos resta isso aqui né 0 em x e y e 1 em z então esses vetores aqui vão definir essas duas retas aqui e aí a gente vai ir lá na raw empy e calcular a distância entre as retas então olha só que coisa legal vamos pegar aqui fecha daqui pra baixo a gente pode apagar tudo e vamos fazer lá o vetor p o 1 ou p o 1 tá certo ele vai ser a raw em ponto cria vetor 3 0 0 0 igual a gente havia definido aqui ó p o 1 0 0 p o 2 550 150 tangent 40 e 0 p o 2 dá um trabalhinho pra criar p o 2 rob ponto cria vetor 3 a primeira coordenada é tranquila p o 550 a segunda dá um pouquinho mais de trabalho que é 150 que multiplica a tangente np.tangente de 40 graus que são 40 vezes pi sobre 180 radianos aqui precisaria ser np.pi né só que como a gente vai usar o pi o programa todo vamos criar um pouquinho de conforto aqui pra nós e vamos fazer assim ó pi recebe np.pi pronto agora isso aqui agora a gente pode usar o pi só assim fica muito mais confortável de trabalhar talvez isso aqui seja uma herança minha do matlab no matlab se você não fizer nada digitar pi ele retorna o valor de pi pra você então mas é muito fácil de trabalhar assim muito mais fácil do que ficar digitando np.pi toda hora pelo menos pra mim que sou limitado então vamos lá os vetores vs1 e vs2 eles são é os vetores 0,0,1 então eu tenho op.pria vetor 3 0,0,1 beleza só pra vocês saberem no python você pode fazer isso aqui ó vs1 e vs2 serem esse cara aqui tem que tomar um pouco de cuidado com aquelas questões de shallow copy e deep copy pra não dar problema então eu gosto de fazer em linhas separadas mas se você souber exatamente o que você está fazendo você pode fazer em linhas na mesma linha vamos o professor o shallow copy de picoque é como se fosse o ponteiro do c o shallow copy você a variável recebe um ponteiro primeiro de memória é isso? isso é mais ou menos isso quer ver ó vamos fazer aqui rapidamente pra você ver vamos fazer assim ó vs1 vs2 recebe rob.cria vetor 3 se eu der os prints aqui ó print vs1 e do lado eu vou fazer o vs2 você vai ver que eles são iguais em valor quando eu acessar eles assim ó oi jesus fecha aqui vamos fazer os prints separados vs1 print vs2 beleza quando eu fizer os prints aqui ó você vai ver que eles tem exatamente o mesmo valor tá dando um erro aqui criador 3 criador 3 ah faltou colocar o 0 aqui não era aquilo aqui ó eles tem exatamente o mesmo valor lá em c se você fizesse isso aqui ó você acessava o endereço que estava no ponteiro aqui no python você não tem como fazer isso você não tem como saber exatamente o endereço ficar brincando com o endereço sabe só trocar endereço de variável aqui a gente realmente tem que acessar o valor só é permitido você acessar o valor mas no python inclusive você tem um comando um comparador que é o is né então se eu fizesse aqui ó vs1 is vs2 ele não está comparando se eles são iguais né o igual seria isso aqui ó né então se eu aqui eu estou comparando posição a posição se eles são iguais ó e eles são iguais nas três posições é o is ele vai fazer isso aqui ó ele vai comparar os endereços de memória pra saber se esses dois aqui ó vs1 vs2 esses dois ponteiros ele quer saber se eles apontam pro mesmo endereço da memória e ó aqui eles apontam certo eles apontam pro mesmo endereço então é provavelmente se eu alterar alguma coisa em v2 vamos fazer assim ó vs2 a linha 2 coluna 0 recebe 4 por exemplo não preciso bom de ver aí eu vou dar um print de novo vs1 e print vs2 você vai ver que os dois vão ser alterados né por causa daquela questão do deep copy shallow copy lá ó vs1 passou a ser 0,04 bem como vs2 né no da mesma forma se eu fizer isso aqui ó se eu fizer exatamente a mesma coisa só que em duas linhas diferentes ó vs2 você vai ver que os testes estão totalmente diferentes agora ó porque aqui ó o meu primeiro print é pra saber se vs1 e vs2 apontam pra mesma posição de memória vocês não apontam ó falso aí eu mudei uma posição do vs2 e aí eu dei o print no vs1 e no vs2 ó eles são diferentes eu só alterei o vs2 aqui então eu tenho que tomar muito cuidado quando for fazer isso essa 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 operação aqui porque se eu for fazer assim ó é tomara que eu não tenha que alterar só um dos vetores porque eu vou acabar alterando os dois né ao ponto que se eu fizer em duas linhas separadas eu posso alterar os dois livremente sem me preocupar se um vai alterar o outro ficou mais claro assim? beleza? então beleza aqui ó então criei os vetores vamos lá fazer já vou fazer o print direto da hob ponto distância entre retas e aqui a gente tem po1 vs1 po2 vs2 igual a gente definiu lá e se eu calcular essa distância entre as retas eu vou obter os nossos 564.218029 que é exatamente o que a gente obteve aqui ó 564.218 tinha mais uns quebradinhos na calculadora que eu não copiei aqui mas dá exatamente a mesma coisa então beleza esse era o item A né item B devido a uma adaptação de projeto decidiu-se por alterar a orientação do eixo da junta JR2 então esse eixo aqui dessa junta aqui vai se alterar partindo do eixo original que é esse eixo aqui que aponta em Z para cima propõe-se uma rotação de menos 30 graus em torno do eixo X' então aqui ó eu tenho esse eixo X' aqui auxiliar que eu defini para cá que vai fazer uma rotação de menos 30 graus na direção de X' então você tem que apontar o dedão na direção contrária de X' porque é a rotação de menos 30 graus e aí você vai saber para que lado que a gente está fazendo essa rotação né neste caso calcule o comprimento desse link e o seu ângulo de torção então vamos fazer aqui eu vou optar por fazer primeiro na RobPi e depois a gente vai rabiscar para ver o que acontece aqui ó eu preciso redefinir esse vetor VS2 aqui porque ele não é mais esse vetor aqui como que eu defino ele vou definir assim ó aqui a gente está falando da rotação de menos 30 graus em torno do X' mas eu preciso definir uma segunda rotação para definir o X' primeiro né então partindo dessa base 0 aqui ó a gente faz uma rotação em Z positiva né o Z está saindo da tela se você apontar o dedão na direção de Z a gente você vê que você vai fazer uma rotação positiva em Z a partir daqui ó a partir daqui ó a gente vai fazer uma rotação para cá e essa rotação aqui ó aqui tem 50 graus marcado então a rotação que aconteceu aqui de verdade não foi de 50 graus foi essa de 40 graus aqui embaixo né eu fiz essa rotação de 40 graus em torno de Z então eu tenho a base 0 aqui eu vou fazer em torno de Z uma rotação de 40 graus eu vou para uma base 1 essa basezinha aqui é a minha base 1 eu vou chamar ela de B' para combinar aqui com X' e Y' e depois eu vou para a nova base através de uma rotação de menos 30 graus em torno do eixo X então X menos 30 eu vou para essa base aqui que eu vou chamar de 2 beleza então agora eu preciso definir essa base linha aqui eu também vou deixar um 1zinho aqui para ficar fácil de programar eu preciso definir esse vetor Z lá na base 2 né que vai ser o vetor o eixo dessa dessa junta aqui lá na direção Z só que na base 2 e transportar ele para a base 0 de volta para eu obter o meu VS1 aqui então vamos definir essas matrizes de rotação a primeira matriz de rotação é a R que vai de 0 para 1 que é a nossa Rob ponto matriz de rotação em torno de Z e ela vai ser uma rotação de 40 graus então eu tenho 40 vezes Pi sobre 180 beleza e depois de 1 para 2 a gente tem a Rob ponto matriz de rotação em X de menos 30 graus vezes Pi sobre 180 está aqui então eu tenho de R0 para 1 de R1 para 2 a matriz que leva de 0 para 2 direta ela vai ser ela vai ser a matriz que leva de 0 para 1 primeiro pré-multiplicada pela matriz que leva de 1 para 2 beleza então eu tenho um vetor aqui que ele vai estar na base 0 eu multiplico por essa matriz aqui ele vai passar para a base 1 depois eu multiplico por essa matriz aqui ele vai passar para a base 2 e a matriz contrária R que leva de 2 para 0 que é o que a gente quer e a R que leva de 0 para 2 transposta transposta porque é só matriz de rotação aqui a gente pode simplesmente transpor beleza então eu tenho a minha matriz de rotação aqui já definida o meu vetor o meu vetor VS1 lá na base 2 ele é dado por rob ponto cria vetor 3 e ele é o vetor Z lá na base 2 0, 0 e 1 está aqui agora eu quero passar quero calcular ele na base 0 que vai ser só o meu VS1 e o meu VS1 vai ser o R2, 0 que multiplica multiplicação matricial a minha matriz a meu vetor VS1 na base 2 agora eu tenho o VS1 na base 0 beleza está aqui e agora sim já calculei o meu vetor VS1 que deu mais trabalho aqui para fazer já calculei o meu vetor VS1 que deu um pouquinho mais de trabalho por causa das matrizes de rotação e agora eu preciso calcular a distância entre as retas então vamos dar um print de novo na distância entre as retas opa rob ponto distância entre retas PO1 VS1 aqui não é porque é o VS2 né VS1 PO2 VS2 está aqui é o VS2 que eu estava alterando não o VS1 quando eu executar isso daqui vamos ver a distância entre as retas se mudou deu 502.228 contra os nossos 564.218 então realmente a distância entre as retas aqui mudou e aí a pergunta vai é a seguinte calculei o comprimento desse link e calculei o seu ângulo de torção também a gente já tem uma função que calcula o ângulo de torção entre os dois links que é essa daqui print vamos fazer assim então deixar mais bonitinho o nosso programa aqui distância igual isso aqui fund espaço milímetros e aqui a gente vai calcular o ângulo ângulo de torção igual a rob.ângulo de twist eu vou usar essa NC aqui que é para retas não concorrentes e vai sair em radianos então aqui eu vou precisar de PO1 VS1 que é para 2 VS2 boa gente implementou e ele vai sair em radianos aqui então eu vou multiplicar por 180 dividir por π para ter ele em graus e aí eu vou fazer isso aqui para ele sair em graus pronto então a nossa distância é de 15 2.2 288 milímetros e o ângulo de torção é de menos quase 30 graus ele falou para calcular calcula o comprimento e o ângulo de torção calculamos beleza aí a pergunta C aqui ó houve alteração no comprimento do link? sim houve alteração a gente passou de 564,218 para 502.2288 então houve alteração no comprimento do link é seguindo e nas dimensões da peça física que representa esse link aqui não né só teve uma uma inclinação desse dessa reta aqui dessa essa junta aqui para o lado mas essa peça física que continua exatamente do mesmo tamanho não mudou absolutamente nada só mudou inclinação aqui no final é aí a pergunta como você explica esse resultado esse resultado a gente explica assim ó por que que o comprimento físico da peça não mudou mas o comprimento do link mudou porque o comprimento do link ele não representa nenhuma peça física do robô o comprimento do link ele é só a distância entre os eixos das juntas ele não representa o comprimento de nenhuma peça física inclusive eu posso ter peças físicas com dimensões reais e podem ser até grandes e a distância do link que aquela peça física gera é zero né só ele gerar dois dois eixos de junta que sejam concorrentes aí a distância entre as retas vai ser zero né então o tamanho do link ele não representa o tamanho físico da peça o tamanho do link ele representa só a distância entre os eixos das juntas só isso tá por isso que você por isso que acontece isso né por isso que teve essa diferença e aí quando a gente inclinou essa essa reta aqui da junta dois você naturalmente pelo fato de você ter inclinado essa reta você acaba mudando a posição da menor distância entre essas duas retas a r1 e a r2 e por isso que você teve alteração quando você mudou o ângulo né mas não necessariamente você mudou o tamanho físico da peça você só mudou a orientação das retas ali e isso teve um impacto letra D qual é a relação entre o ângulo de rotação em torno do eixo x' e o ângulo de torção nesse caso teste para diferentes valores e justifique a sua resposta geometricamente então aqui a gente tinha um ângulo de rotação em torno de x' de menos 30 graus e a gente obteve um ângulo de rotação aqui de menos 30 graus isso aqui é erro numérico na casa dos tem 5 10 14 então em 10 é menos 15 aqui o erro isso aqui é erro numérico vamos mudar então esse ângulo aqui de menos 30 para sei lá 48 beleza o ângulo de torção aqui deu 48 graus vamos mudar para 67 graus beleza o ângulo de torção deu 67 graus vamos mudar para menos 86 graus beleza o ângulo de torção deu menos 86 graus quer dizer vai dar sempre igual né e por que que isso está dando sempre igual quando eu faço as rotações aqui se eu olhar geometricamente eu vou ter essa reta 1 aqui agora vamos desenhar ela sob outra perspectiva eu vou ter a reta 1 aqui vertical para cima assim bonitinha aí eu vou ter o meu braço robótico na horizontal aqui né então ele está no plano XY aqui vamos ver se eu consigo desenhar ele de alguma maneira aqui ele está aqui assim ó sei lá o meu braço robótico aqui e eu vou ter aqui uma outra reta com uma inclinação diferente aqui ó né a inclinação que a gente fez ela está mais ou menos assim ó essa daqui seria a nossa reta 2 né e bom é o que que vai acontecer aqui ó repara que quando eu fiz essa inclinação dessa reta 2 aqui eu fiz essa inclinação a partir de uma reta aqui que estava na vertical ó certo aqui a gente girou os nossos 30 graus para cá essa é uma parte justificativa então eu tirei aqui a partir de uma reta que estava na vertical então essa reta 2 aqui ela vai ter um vetor inclinação aqui ó vou fazer de azul vai ser de azul ela vai ter um vetor de inclinação aqui ó vou colocar aqui ó aqui vai ser o meu vetor VS2 e a reta 1 vai ter um vetor de inclinação que eu vou chamar de VS1 certo? então repara que a rotação que eu fiz aqui ela foi a partir de uma reta vertical ângulo de 30 graus agora eu vou calcular o ângulo de twist fazendo calculando o ângulo entre a reta VS2 e a reta VS1 que também é vertical ou seja esse ângulo aqui ele vai dar igual porque basicamente eu estou comparando o ângulo da reta 2 com uma reta paralela a reta original aqui né que estava aqui antes da rotação então esse ângulo sempre vai dar a mesma coisa não importa o que eu faça apesar de que você olha aqui e fala não, mas está meio desgueio parece que vai dar diferente mas não o ângulo de torção ele vai dar exatamente a mesma coisa aqui não vai mudar aí beleza aí o que vai acontecer acho que a gente deixa eu ver aqui esse era o item D aí a gente vai para o item E o que aconteceria com o comprimento do link caso a rotação em torno de x' fosse de qualquer outro valor justifique sua resposta geometricamente essa daqui talvez é a questão mais legal vamos testar primeiro aqui a gente fez menos 86 graus e eu tenho os 502.2288 aqui se eu fizer menos 5 graus eu tenho os 502.2288 se eu fizer 37 graus eu vou ter os mesmos 502.2288 se eu fizer 0 graus 0 graus é o nosso problema original eu vou ter ele dá um ele dá um engrinho aqui porque eu estou tentando dividir por um vetor que tem norma 0 mas ele vai dar os nossos 564.218 aqui então isso aqui começa depois eu vou dar uma refatorada aqui para corrigir esse erro mas isso daqui olha só esse resultado que a gente obteve aqui no começo ele é válido para os nossos 564 mas para qualquer outro ângulo que não seja esse daqui vamos virar 1 grau aqui eu já tenho o tal do é que aqui ele está considerando paralelo esse 1 grau aqui foi muito pouca rotação é é que eu mexi no errado também aqui 1 grau que eu tenha virado 1 grau aqui ele já vai para o 502.2288 o que é que está acontecendo nesse negócio vamos explorar essa aqui está acontecendo é o seguinte eu vou dar uma apagadinha algumas coisas aqui para a gente criar espaço para poder trabalhar então apaga isso aqui apaga isso aqui não precisa mais o h o h talvez até precisar o h é 150 tangente de 40 graus beleza aqui esse e eu quero arrastar isso aqui para baixo assim beleza então o que a gente está fazendo a gente está rotacionando essa reta 2 aqui que está saindo da tela então se eu rotacionar ela e continuar olhando por cima como a reta ela é infinita sempre infinita eu vou ter algo assim ó vou ver se eu consigo desenhar corretamente vai fazer um puta suspense e não usa a ferramenta vou ter algo mais ou menos assim ó tá então essa reta aqui 2 agora ela está rotacionada mesmo que o ângulo tenha sido muito pequeno aqui a reta é infinita a gente está olhando por cima então a gente vai ter isso aqui ó e agora a distância entre o ponto 1 e essa reta aqui entre essa reta 1 e essa reta daqui ó ela é essa linha que eu vou desenhar de cor de rosa aqui ó e ela deve ser perpendicular essa reta certo essa linha aqui essa é a nossa nova distância entre a reta 1 e a reta 2 e repara que essa distância aqui eu vou chamar ela de x como que eu calculo essa distância aqui ó bom eu sei que essa reta aqui ela é como como essa reta aqui de baixo ó ela tem 90 graus aqui com a reta 2 aqui também eu sei que essa reta aqui essas duas retas elas são paralelas então se aqui eu tenho 40 graus aqui eu também tenho 40 graus né então se eu tiver esse comprimento desse segmento aqui que agora passou a ser a hipotenusa desse triângulo maior com o cosseno eu consigo calcular esse x aqui ó né eu já tenho 550 aqui eu só preciso né vamos esticar retinho aqui ó eu só preciso do comprimento deste segmento aqui que eu vou chamar de y certo então aqui eu tenho 40 graus 90 aqui eu tenho 50 graus aqui eu tenho 90 também então aqui eu tenho 40 graus 90 e aqui eu tenho 50 graus beleza se eu olhar pra esse triângulo aqui até o h a gente já tem calculado aqui né o h já tá aqui se eu olhar pra esse triangulinho aqui ó e eu sei que a tangente de 50 graus ela é h dividido por y é o cateto oposto sobre o adjacente né e o h eu já tenho eu quero calcular o y então o y ele é h sobre tangente de 50 que ele é o h tá aqui ó 150 tangente de 40 150 tangente de 40 graus por tangente de 50 graus beleza né então agora a gente já sabe o comprimento dessa retona toda aqui ó essa retona toda aqui esse comprimento que eu vou chamar de A e ele vale 150 tangente de 40 dividido por tangente de 50 mais 550 665,61 milímetros tá aqui agora a gente sabe que o cosseno de 40 graus ele é opa o cateto adjacente sobre a hipotenusa então passo a hipotenusa pra lá x igual a cosseno de 40 graus que é igual a 502 vírgula 22 8 8 7 0 de milímetros aproximadamente então tá aqui é eu tenho um comentário sobre precisão mas eu vou fazer bem no finalzinho porque é interessante mas não tem muito a ver calma é então olha só pra qualquer ângulo que eu colocar aqui ó a minha nova distância entre a reta 1 e a reta 2 não vai mais ser essa distância L aqui ó ela vai ser essa distância X que é de 502 2 28 8 7 0 6 que é tcharam exatamente o que a gente obteve aqui ó kids 2.2 288 7 06 e mais um monte de quebrado que minha calculadora nem deu é então a moral da história é mais ou menos essa pessoal quer dizer é quando o nosso programa primeiro que é legal que a gente tá verificando que o RobPie funciona perfeitamente né você faz os cálculos aqui e tem esse comportamento esquisito de essa reta ser paralela a essa é te dá um comprimento de link de 564 uns quebrados e qualquer ângulo que eu colocar diferente de zero aqui ele já vai pra 502.2288 aqui então é é algo que a gente tem que considerar é e basicamente é isso pessoal é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje quer dizer a gente tem algumas diferenças aqui tem algumas coisas diferentes que vão acontecer aqui e essas coisas diferentes elas elas se justificam elas não acontecem do nada é esse exercício aqui tudo bem que fui eu mesmo que golei mas eu acho que é um exercício muito legal né então se fosse vocês dava uma estudada dava uma aprofundada é tentaria refazer com calma é porque vocês viram que ele tem solução analítica não é só jogar lá no RobPie pra obter o resultado e tem uma questão de interpretação de resultado muito importante aí que é algo que eu espero de vocês quer dizer não é só jogar no programa que tá pronto e tirar o resultado eu quero saber se vocês entendem o resultado que sai lá e se vocês conseguem discernir mesmo porque às vezes a gente usa alguns programas e sai resultados errados e a gente tem que saber discernir se esses resultados são certos ou errados ou se eles fazem sentido ou se eles não fazem nenhum sentido então não basta ser usuário do programa por mais que a gente tenha criado ele também tem que saber o que tá acontecendo sobre precisão eu ia fazer um comentário sobre precisão aqui de que eu li esses dias de que a maioria dos programas tem uma implementação do Pi que possui 16 17 casas de precisão e aí as pessoas ficaram se perguntando se 16 17 20 casas de precisão seria muito ou seria pouco para o Pi hoje hoje com o poder computacional que a gente tem a gente consegue calcular bilhões trilhões de casas depois da vírgula e do Pi mas aí a gente fica se perguntando sempre a que ponto que você chega em precisão suficiente para vocês terem uma ideia eu obtive esse dado alguns meses atrás já mas eu me lembrei dele agora no site da NASA de que o se você tiver um arredondamento do Pi é um arredondamento não um bom cálculo do Pi com a precisão de 20 casas decimais 20 casas decimais exatamente eu sei um pouquinho menos que isso eu sabia até o 8 9 7 só mas 20 casas decimais permite que você calcule a distância entre a Terra e a Lua com uma margem de erro de 1 centímetro 20 casas decimais então assim para a gente pensar às vezes se a gente não está exigindo precisão de mais das coisas aí porque nenhum de nós vai precisar calcular a distância da Terra até a Lua ou praticamente nenhum de nós e se for precisar calcular talvez essa margem de erro de 1 centímetro seja bastante boa para essa dimensão aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma